Olá você que acompanha o 3 quarto cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Hoje eu vou falar de Rogue One, não história Star Wars. Então se inscreve no canal aqui embaixo e deixa seu like. Eu vou fazer o possível pra não passar spoiler, ok? Antes de assistir Rogue One, você tem que ter uma coisa em mente. Ele é um filme no universo de Star Wars, não um filme Star Wars. Pode parecer meio bobo, mas se você tiver isso em mente, isso vai te ajudar bastante. Você não pode esperar Jedi, eles não vão aparecer. Não espera um filme estereotipado com confronto entre o bem e o mal. O filme é todo em tons de cinza, e isso significa que o bem não é tão bom assim. E o mal também não é tão mal. Muitos dos personagens caminham entre o bem e o mal. Ele é um filme de guerra que mostra os dois lados dos militares. Você vai ver bastante estratégia militar no filme. A protagonista não é usuária da força, ela é uma pessoa comum. A equipe principal até tem um usuário da força, mas ele não é treinado e tem dificuldades pra usar a força. O filme é a história de como os rebeldes obtiveram os planos da Estrela da Morte. Você não pode esperar romance nem final feliz. Você não vai ter essas coisas nesse filme. É um filme de soldados lutando por seus ideais e muitas vezes fazendo coisas sujas pra isso. O filme dá mais profundidade à saga Star Wars. Emenda os episódios 4, 5 e 6 com os episódios 1, 2 e 3, a série Guerras Clônicas e a série Rebels. O filme se encaixa perfeitamente no começo do episódio 4. Como se o 4 fosse continuação dele. Você deve estar se perguntando se alguns personagens do episódio 4 vão aparecer. Sim, eles aparecem. Uns mais que outros. Mas quem rouba a cena é Darth Vader. É um filme que é difícil de acreditar que foi feito pela Disney. Pode parecer que eu não gostei do filme, mas é justamente o contrário. Eu adorei o filme. Saí do cinema até mais satisfeito do que saí quando assisti o episódio 7. O filme tem problemas? Tem. Mas nada do que eu disse até agora é um deles. Muitos vão achar a construção de um ou outro personagem rasa. Ou vão achar que deixaram de fazer certas coisas por motivos fracos. Isso particularmente me incomodou pouco. Mas é possível que te incomode. Pra quem já assistiu os outros filmes e séries de Star Wars. Vai se esbaldar com o fanservice. Que são coisas escondidas ou feitas pra agradar os fãs. Quem enxerga bem vai aproveitar mais. Eu não tenho reclamações sobre a dublagem. Porém, de novo, letreiros deixaram de ser lidos. O que prejudica a nossa experiência. Apesar do final triste, eu saí bem satisfeito do cinema. Talvez porque eu tivesse percebido que certos acontecimentos eram inevitáveis. Ou muito difíceis de acontecerem. O arco final do filme retrata uma missão praticamente impossível. E você se conforma com o que acontece. É um filme que eu recomendo muito. Provavelmente é o que eu mais possa dizer que vale a pena. Desde que eu comecei a falar sobre filmes. Se você é fã de Star Wars. Vai ficar extremamente satisfeito. Se não for. Vai assistir um bom filme com poucos erros. Se eu tivesse que dar uma nota. Eu daria uma nota 9 pro filme. Se você já assistiu. Deixa o que você achou nos comentários. Se já se inscreveu e deixou seu like. Muito obrigado. E falou. E que a força esteja com você. Não lhe vai fazer um manto. Se eu tivesse que ver um vídeo. Eu deixou seu like. E eu deixei aqui. E eu deixei aqui. Isso já iria. E eu deixei aqui. Isso já iria. E eu tới. E eu dele. Legenda Adriana Zanotto